Situações delicadas aproximam o CRB e Fortaleza. Lutando contra o rebaixamento, só a vitória interessa aos dois times. A primeira boa chance surge com Jean Carlos, que recebe pela direita e cruza para Edmar, que chuta e Tiago Cardoso faz boa defesa. O Fortaleza chega bem ao ataque e após cruzamento de Gilberto, Fábio Oliveira aproveita e abre o placar. O CRB tenta empatar. Neste lance, Anderson Paim chuta de longe, mas a bola passa por cima. A zaga do CRB dá bobeira e Paulo Isidoro lança Fábio Oliveira, que recebe sozinho e desperdiça o gol. Em outro bom lance do Fortaleza, Paulo Isidoro lança Gilberto pela direita. Ele cruza para Fábio Oliveira, que de letra marca 2 a 0. O resultado é péssimo para o CRB, que tenta reagir. Neste lance, Ivo cruza, Edmar desvia e Jean Carlos bate forte, mas Tiago Cardoso está lá para defender. No segundo tempo, o CRB troca de camisa e tenta conter o fogo da crise. Mas que começa melhor é o Fortaleza. Após cobrança de falta pela direita, Raul sobe sozinho e cabeceia para fora. No chotaque, Juliano toca para Ivo, que tenta o chute. A bola bate na zaga e sobe até Edmar, que livre e desperdiça. O CRB dá espaço e após passe de Fábio Oliveira, Tudy acerta um belo chute e faz 3 a 0 em pleno Rui Pelé. O gol acaba com a paciência de muitos torcedores, que aos 13 minutos do segundo tempo, já começam a deixar o estádio. A noite realmente estava ruim para o time regatiano. A equipe não conseguia reagir e o máximo que o CRB conseguiu foi o chute de carlinhos. Fim de jogo e outro mau resultado em Maceió. O time amarga sua nova derrota no campeonato e vê sua situação se complicar ainda mais. Há muito tempo, estava buscando um resultado como esse. A equipe jogando bem, com os três pontos, que é importante. Nós precisamos lutar mais ainda para sair dessa situação. Ainda não estamos numa situação tranquila. Temos que trabalhar mais e manter. Manter ou até jogar mais do que jogamos hoje para sair dessa situação. A equipe foi muito bem. O Jorge teve a felicidade de conseguir esse resultado justamente com a gente. No momento que a gente esperava o desespero também do CRB. Mas nós fomos inteligentes e é o momento que a gente teve as oportunidades de conseguir fazer o jogo.